O Ministério Público Federal recomendou um prazo para que a CASAM apresente medidas de auxílio para as famílias atingidas pelo rompimento da Lagoa. Vamos conferir mais informações. Karina Coppa está lá e vai trazer os detalhes. Oi, Karina! Oi, Polito! O Ministério Público Federal deu prazo de 24 horas para a CASAM comprovar a adoção de medidas eficazes para auxiliar as famílias, principalmente nesse primeiro momento, de forma mais urgente, as famílias mais atingidas pelo rompimento dessa estação de tratamento de esgoto da CASAM. No documento que foi encaminhado para a presidente da CASAM, o Ministério Público Federal recomenda que sejam adotadas medidas urgentes para propiciar alojamento digno, isso hotéis ou pousadas e seguros diante da pandemia para todas as pessoas que sofreram danos materiais e morais, bem como disponibilizar também pessoal e material de limpeza e de higiene para a limpeza dos locais e também para o salvamento de bens das áreas atingidas. Nós entramos em contato com a CASAM, que nos informou que todas as providências de auxílio e apoio às famílias estão sendo tomadas desde o início, desde quando tudo isso aconteceu. Está sendo feito o acolhimento de famílias em pousadas e em hotéis, de pessoas e também dos seus animais de estimação, como está sendo também prestada assistência social e psicológica para todos os atendidos. Estão disponibilizando também material de limpeza para limpeza interna e externa e também equipes estão auxiliando nessa limpeza dos locais atingidos. E a partir de hoje também foi montado um centro de atendimento médico, é um centro de operações. Esse centro de operações foi montado no início da servidão Manuel Luiz Dante. Esse centro de operações tem ali estrutura como água, alimentos, colchões. Tem equipe da Defesa Civil que está por ali também auxiliando as famílias. A gente viu uma ambulância também estacionada ali no local para atender as pessoas que precisarem de atendimento médico. Então uma estrutura foi montada logo no início da servidão para atender esses moradores. E o que a gente vê por aqui, Polito, é ainda uma grande rede de solidariedade, um mutirão de limpeza está sendo feito em todos os locais atingidos. Um vizinho ajudando o outro, uma pessoa atingida ajudando a outra da forma que for possível para tentar dar uma condição mais digna para essas famílias tão prejudicadas. A gente caminhou hoje ao longo da manhã pelos locais atingidos, conversando com os moradores, proprietários de estabelecimentos que também foram atingidos, que ainda tentam calcular os danos que tiveram desde segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente até vai trazer uma reportagem sobre isso, sobre o depoimento dessas pessoas e também com a posição dos advogados aqui dos moradores que estão negociando com a Kazan, tentando negociar com a Kazan, a questão do adiantamento de 10 mil reais que foi anunciado pela Kazan. O que eles estão tentando é conversar com a Kazan, que isso não seja um adiantamento, que não seja descontado depois do montante que a pessoa tiver de prejuízo, que sim seja um auxílio emergencial para que eles possam utilizar nesse momento da forma que desejarem. Daqui a pouquinho a gente traz essa reportagem. Polito, volto contigo no estúdio do Balanço Geral.